Essa é pra tocar os paredões, Raquel! Eu não quero mais te ver, Você me fez sofrer, E mais não quero saber de você, Eu consegui a minha vida, Procurar um novo amor, E minha mãe me faça feliz, E de você não quero mais saber, Você me fez sofrer, E mais não quero saber de você, Eu consegui a minha vida, Procurar um novo amor, E minha mãe me faça feliz, E de você não quero mais saber, Essa é pra tocar os paredões, Com força do vaqueiro S, Alô meu parceiro João Carlos do Paredão, Bota pra tocar em vaqueiro! Amor de vaqueiro vem no coração, Está apaixonada sem querer, Apaixonado por alguém, Que um dia lhe fez sofrer, Ou bebe chara na mesa de um bar, Sempre leva a sua vida a sofrer, Com essa paixão sofrida, Eu não quero mais te ver, Você me fez sofrer, E mais não quero saber de você, Eu consegui a minha vida, Procurar um novo amor, E minha mãe me faça feliz, E de você não quero mais saber, Você me fez sofrer, E mais não quero saber de você, Eu consegui a minha vida, Procurar um novo amor, E minha mãe me faça feliz, E de você não quero mais saber, Alô meu parceiro, Alex Caliste da loja Constrolar, Toda rapaziada aí, Juntos e misturados, ô vaqueiro! Puxa minha moda, Essa é mais outra do vaqueiro, Alô meu parceiro, João Carco, parei, Não, escuta essa o vaqueiro, vai! No meu sertão, tem vaqueiro bom, E não tem medo de entrar na mata fechada, Quiseram acabar com a cultura, E é a festa de vaqueijada, No meu sertão, o vaqueiro é considerado, Como herói do meu sertão, Mas vaqueijada tem mulher bonita, E mata os homens de paixão, Pode ser loura, morena ou luata, De qualquer jeito não é um jeitão, Pode ser loura, morena ou luata, De qualquer jeito não é um jeitão, Ô 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 No meu sertão tem vaqueiro bom E não tem medo de entrar na mata fechada Fizeram acabar com a cultura E é festa de vaquejada No meu sertão o vaqueiro é considerado Como herói do meu sertão As vaquejasas tem mulher bonita E mata os homens de paixão Pode ser loura, morena ou mulata De qualquer jeito não é jeitão Pode ser loura, morena ou mulata De qualquer jeito não é jeitão Oh, 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 oh Móiada Oh, 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 oh Móiada Oh, 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 boiada Oh, 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 boiada Fora meu vaqueiro, essa é mais outra do vaqueiro Pra baixar os nossos corações Eu vou beber o xará Sem você perto de mim Sem você não tem sentido O meu amor volta logo pra mim Vou beber o xará Sem você perto de mim Sem você não tem sentido O meu amor volta logo pra mim Fora meu vaqueiro, essa é mais uma do vaqueiro Vou beber o xará Sem você perto de mim Sem você não tem sentido O meu amor volta logo pra mim Vou beber o xará Sem você perto de mim Sem você não tem sentido O meu amor volta logo pra mim Eu vou viver E essa é mais uma do vaqueiro 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 Ela chorou no meu peito E disse, vaqueiro Meu pai é doutor, advogado, dinheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Só quero você, só quero você Eu só quero você Puxa, meu vaqueiro Isso é o vaqueiro Eps Apaixonando os corações, hein A brujou, acabou Pra que esconder esse falso amor Entreguei, confiei No coração você machucou Noite do teu lado Fica aqui imaginando Mas quando pode cair Dessa passa de amor E parabéns pra você Que me fez entender E minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender E minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso Falou meu parceiro Arthur Luiz Do Baredão Pai e Filha Volta pra tocar, vaqueiro Vai Cadujou, acabou Pra que esconder esse falso amor Entreguei, confiei No coração você machucou Noite do teu lado Noite do teu lado Fica aqui imaginando Mas como pode cair Dessa passa de amor E parabéns pra você E parabéns pra você Que me fez entender E minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso Onde é pra tocar E neném da escala Diz Rasga meu rocker Apaixona o coração Mas eu falei pra você Que não brincasse com o povo Quem muito brincar Um dia pode se queimar Agora vem atrás de mim Me pedindo pra voltar Eu não te quero mais Eu já tenho outro em seu lugar Mas eu falei pra você Que não brincasse com o povo Quem muito brincar Um dia pode se queimar Agora vem atrás de mim Me pedindo pra voltar Eu não te quero mais Eu já tenho outro em seu lugar Vai cega a sua vida E me deixe em paz Você me fez sofrer Eu não te quero mais Vai cega a sua vida E me deixe em paz Você me fez sofrer Eu não te quero mais Eu vou pra vaquejada Correbo de uma gelada E cai no forró No meio da mulherada Eu vou pra vaquejada Correbo de uma gelada E cai no forró No meio da mulherada Mas eu falei pra você Que não brincasse com o povo Quem muito brincar Um dia pode se queimar Agora vem atrás de mim Me pedindo pra voltar Eu não te quero mais Eu já tenho outro em seu lugar Vai cega a sua vida E me deixe em paz Você me fez sofrer Eu não te quero mais Vai cega a sua vida E me deixe em paz Você me fez sofrer Eu não te quero mais Eu vou pra vaquejada Correbo de uma gelada E cai no forró No meio da mulherada Eu vou pra vaquejada Correbo de uma gelada E cai no forró No meio da mulherada Essa é a mais outra do vaqueira Vaquejada é meu esporte Não abandona o porrada No meio da forró Vou arrumar a namorada Vaquejada é meu esporte Mulher é minha paixão Vou pra vaquejar É derrubar o bolo no chão Bora, meu vaqueira Alô, Henrique, cê vez Bota o batão, tá aí, vaqueira, vai Vai, 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 vai Vaquejada é minha esporte, não abandono por nada Vou lá pro forró, vou arrumar namorada Vaquejada é minha esporte, mulher é minha paixão Vou pra vaquejada derrubar o bochão Vou falar com batisteira pra cuidar do alazão E daqui a pouco vai ter competição Vaqueiro se prepara que já vai começar Meu cavalo é bom e esse boi vou derrubar Se liga aí vaqueiro que a festa é terno Não ganhei o prêmio, mas ganhei um grande amor Se liga aí vaqueiro que a festa é terno Não ganhei o prêmio, mas ganhei um grande amor Alô meu parceiro gordinho do Fox Vaqueiro velho e mantelado Isso é o vaqueiro velho e sem Vaquejada é minha esporte, não abandono por nada Vou lá pro forró, vou arrumar namorada Vaquejada é minha esporte, mulher é minha paixão Vou pra vaquejada derrubar o bochão Vou falar com batisteira pra cuidar do alazão E daqui a pouco vai ter competição Vaqueiro se prepara que já vai começar Meu cavalo é bom e esse boi vou derrubar Se liga aí vaqueiro que a festa é terno Não ganhei o prêmio, mas ganhei um grande amor Se liga aí vaqueiro que a festa é terno Não ganhei o prêmio, mas ganhei um grande amor Vem na pesada do raqueiro, hein? Isso é o vaqueiro é que se banda Pensando bem, você se merece A sua história não vai acabar bem Pois o que faz é que se vai Ela foi influenciar Por causa de uma amiga, de uma amiga Agora eu vou ligar pra ela Galo disse que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar comigo Baby, alô Tudo bem contigo? Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trai Cala a boca, pois estava aqui Quando ele se falou da lingerie Eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te conviei Mas o que eu te dei Sou ingrata Uma culpa é minha Explique, explique agora Uma culpa é minha Explique, explique agora Alô parceiro Gabriel C10 Divulga aí vaqueiro Pensando bem, você se merece A sua história não vai acabar bem Pois o que faz é que se vai Ela foi influenciar Por causa de uma amiga, de uma amiga Agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar comigo Baby, alô Tudo bem contigo? Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trai Cala a boca, pois estava aqui Quando ele se falou da lingerie Eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te conviei Mas ontem eu errei Sou ingrata Uma culpa é minha Explique, explique agora Uma culpa é minha Explique, explique agora Isso é o raqueiro Edson E aliás, gravação ainda Vamos tudo ouvir Sou um raqueiro solteiro Não tô ligando pra nada Vou lá pro forró Beber com a mulherada Sou um raqueiro solteiro Não tô ligando pra nada Vou lá pro forró Vou arrumar namorada Essa é mais outra do raqueiro Puxa meu raqueiro Eu sou um raqueiro solteiro Não tô ligando pra nada Tô lá pro forró Vou arrumar namorada Eu sou um raqueiro solteiro Não tô ligando pra nada Tô pro forró Beber com a mulherada Mulherada chega em mim Chega botando pressão E diz aí o raqueiro Essa aí é campinhão Quero ver comigo agora Não tem mais pra ninguém O raqueiro chegou E o funcionário é mais de cem Chego na vaquejada Falo com a batisteira Passa a minha cena Pra nós dar uma carreira Diz aí minha vaqueira Se botou o bolo no chão E agora chegou O raqueiro campeão Alô meu parceiro Tenório Locutor Locutor das raquejadas Eu sou um raqueiro solteiro Não tô ligando pra nada Tô lá pro forró Vou arrumar namorada Eu sou um raqueiro solteiro Não tô ligando pra nada Tô pro forró Beber com a mulherada Mulherada chega em mim Chega botando pressão E diz aí o raqueiro Essa aí é campinhão Quero ver comigo agora Não tem mais pra ninguém O raqueiro chegou E o funcionário é mais de cem Chego na vaquejada Falo com a batisteira Passa a minha cena Pra nós dar uma carreira Diz aí minha vaqueira Se botou o bolo no chão E agora chegou O raqueiro campeão Sou viciado sim Meu vici é vaquejada É derrubar a bolha Essa forró toma gelada Sei que nessa vida Eu não levo nada Enquanto eu for vinho Eu vou pra vaquejada Toda segunda-feira Fim da minha trajetória Cansei dessa vida Eu largo tudo agora Adeus a queijada Cavalo a espora Magetinho de quarto Já muda a história Nós menando o frio No pé da barriga Lembrando a emoção Que tem dentro da pista Do pé da cancela Do boi rolando Show quando lembro Do forró vaquejada No destão Sou viciado sim Meu vici é vaquejada É derrubar a bolha Essa forró toma gelada Sei que nessa vida Eu não levo nada Enquanto eu for vinho Eu vou pra vaquejada Sou viciado sim Meu vici é vaquejada É derrubar a bolha Essa forró toma gelada Sei que nessa vida Eu não levo nada Enquanto eu for vinho Eu vou pra vaquejada Toda segunda-feira Fim da minha trajetória Cansei dessa vida Eu largo tudo agora Adeus a queijada Cavalo a espora Magetinho de quarto Já muda a história Nós meninos no frio Do pé da barriga Lembrando a moção Que tem dentro da pista Do pé da cancela Do boi rolando Show quando lembro Do forró vaquejada No destão Sou viciado sim Meu vici é vaquejada É derrubar a bolha É derrubar a bolha Essa forró toma gelada Sei que nessa vida Eu não levo nada Enquanto eu for vinho Eu vou pra vaquejada Sou viciado sim Meu vici é vaquejada É derrubar a bolha Essa forró toma gelada Sei que nessa vida Eu não levo nada Enquanto eu for vinho Eu vou pra vaquejada Vai ser vaquejada Lá no meu sertão Vaqueiro com dinheiro Gosto da ostentação Tem o paredão Pra curtir com a novinha É bom que vem pujando Dois quartos de milha E bate-seira Vá minha senha aí Depois que a gente correr A gente vai curtir As novinha tão esperando Pra curtir com vaqueirinha Arreia os cavalos Que a disputa vem aí Os vozes são mais fortes Se liga aí meu irmão Se o cavalo for fraco Não entre na pista não Porque cavalo de gato Tem que ser bem zelado Para entrar lá Puxa e pega a boa E bem fecha Vai ter vaquejada Lá no meu sertão Vaqueiro com dinheiro Gosto da ostentação Tem o paredão Pra curtir com a novinha É bom que vem pujando Dois quartos de milha E bate-seira Vá minha senha aí Depois que a gente correr A gente vai curtir As novinha tão esperando Pra curtir com vaqueirinha Arreia os cavalos Que a disputa vem aí Os vozes são mais fortes Se liga aí meu irmão Se o cavalo for fraco Não entre na pista não Porque cavalo de gato Tem que ser bem zelado Para entrar lá Puxa e pega a boa E bem fecha Rasga meu vaqueiro Isso é o vaqueiro Edson E ali as cravações Davam tudo ao vivo Chegou fim de semana Bota a cela em meu cavalo Vai ter vaquejado Eu vou pegar logo o embalo Alô, louco, tô Bota minha senha E olha a pegada do vaqueiro Todo mundo vai curtir Novinha com vaqueiro Desce até o show Picocha o paredão Que eu vou botar boi no chão Meu cavalo tá nervoso Bata a esteira, veja Pode soltar o banco Que o vaqueiro tá preparado Fazendo o vaqueiro Isso é o vaqueiro Edson E aí as cravações E aí as cravações Vai ter vaquejado Eu vou pegar logo o embalo Alô, louco, tô Bota minha senha E olha a pegada do vaqueiro Todo mundo vai curtir Novinha com vaqueiro Desce até o show Picocha o paredão Que eu vou botar boi no chão Meu cavalo tá nervoso Bata a esteira, veja Pode soltar o banco Que o vaqueiro tá preparado Fazendo o vaqueiro Isso é o vaqueiro Edson Banda, hein? Na competição do amor O coração dela venceu Na disputa eu trouxe Essa quem perdeu fui eu Já derrubei boi pesado Já fiz que eu sou campeão Na baixa dessa mulher Nem moleza fui ao chão E ela mexeu com o laço Dos seus cabelos E amarrou com os alheios O coração do vaqueiro Tô livre, mas um amor Me colocou na prisão Tô engolgado, ferrado Marcado pela paixão Ela mexeu com o laço Dos seus cabelos E amarrou com os alheios O coração do vaqueiro Tô livre, mas um amor Me colocou na prisão Tô engolgado, ferrado Marcado pela paixão E salva quem é esse, hein? Na competição do amor O coração dela venceu Na disputa eu trouxe Essa quem perdeu fui eu Já derrubei boi pesado Já fiz que eu sou campeão Na baixa dessa mulher Nem moleza fui ao chão E ela mexeu com o laço Dos seus cabelos E amarrou com os alheios O coração do vaqueiro Tô livre, mas um amor Me colocou na prisão Tô engolgado, ferrado Marcado pela paixão Ela mexeu com o laço Dos seus cabelos E amarrou com os alheios O coração do vaqueiro Tô livre, mas um amor Me colocou na prisão Tô engolgado, ferrado Marcado pela paixão Tô livre, meu raqueiro Puxa, meu raqueiro Já faz uma semana E eu tô te ligando E você não atende Te manda um mensagem Você visualiza E você não responde Se quer machucar machu Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar Com a minha vida Alô, dono do bar Puxa, um amor E hoje eu vou me agar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saída Tras cacaça aqui pra mesa Alô, dono do bar Puxa, um amor E hoje eu vou me agar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saída Traz cacaça aqui pra mesa Alô, meu parceiro Tiago, que ponto com Tome junto, me churro Nós, raqueiro Já faz uma semana E eu tô te ligando E você não atende Te manda um mensagem Você visualiza E você não responde Se quer machucar machu Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa, um amor E hoje eu vou me agar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saída Tras cacaça aqui pra mesa Alô, dono do bar Puxa, um amor E hoje eu vou me agar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saída Traz cacaça aqui pra mesa Alô, meu parceiro É Nivaldo Aquele rei de Matelar Oi Olha a vaqueira Ojetação Ele fala como é De cavalo caro Cavalo de um milhão Vai pra vaquejada Corre botão mais gelada Já estão me chamando De vaqueiro campeão Bate sua senha Depois curte porrozão Porró vaqueiro Edson Vaqueiro do sertão Quem gosta de vaquejada Vai curtir com vaqueirão Festa de vaquejada O que vale é bolo no chão Olha a vaqueira Olha a vaqueira Ojetação Vou lhe falar como é De cavalo caro Cavalo de um milhão Vai pra vaquejada Corre botão mais gelada Já estão me chamando De vaqueiro campeão Pate sua senha Depois curte porrozão Porró vaqueiro Edson Vaqueiro do sertão Quem gosta de vaquejada Vai curtir com vaqueirão Festa de vaquejada O que vale é bolo no chão Alô meu parceiro Eduardo Tamo junto e misturado Vaqueiro vai Olha a vaqueira Ojetação Vou lhe falar como é De cavalo caro Cavalo de um milhão Vai pra vaquejada Corre botão mais gelada Já estão me chamando De vaqueiro campeão Bate sua senha Depois curte porrozão Porró vaqueiro Edson Vaqueiro do sertão Quem gostar de vaquejada Vai curtir com vaqueirão Festa de vaquejada O que vale é bolo no chão O vaqueiro chegou e vem trazendo o caminhão Todo rebaixado em cima do paredão Tem com a novinha pra festa do vaqueirão Pode descer o uísque O raqueiro é aceitação No meu caminhão Tá cheio de piriguete Vem mais cinquenta em cima do meu chevette Festa de vaquejada Sou o que nem chiclete As mina gorda em mim Tô coberto em piriguete Rasguei o vaqueiro Sou o que nem chiclete As mina gorda em mim Tô coberto em piriguete Essa é mais outro show do vaqueiro Os pinhaços do rei Quebrou 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 Um velho no meio do salão, uma novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer, os pinhaços do ré começou a endurecer Um velho no meio do salão, uma novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer, os pinhaços do ré começou a endurecer Os pinhaços do ré quebrou, os pinhaços do ré quebrou Os pinhaços do ré quebrou, os pinhaços do ré quebrou Alô meu parceiro, Alex Calixto, da Constrolar, tamo junto e misturado roqueiro Um velho no meio do salão, uma novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer, os pinhaços do ré começou a endurecer Um velho no meio do salão, uma novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer, os pinhaços do ré começou a endurecer Os pinhaços do ré quebrou, os pinhaços do ré quebrou Chama na pisana, velho!